Olá, bom dia. Governo Federal lança Plano Nacional de Fertilizantes para reduzir a dependência do insumo importado. Sancionada a lei que prevê a alíquota fixa de ICMS sobre os combustíveis. Migrante Web, novo sistema vai agilizar processo de pedido de residência de estrangeiros no Brasil. Segunda-feira, 14 de março de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal lançou o Plano Nacional de Fertilizantes com a meta de reduzir de 85% para 45% a dependência de importação do produto até 2050. Entre as ações estão o fortalecimento da extração sustentável de minérios usados nos adubos, melhorias na infraestrutura e logística de distribuição. Também será incentivada a criação de novas tecnologias voltadas ao clima tropical do Brasil. Uma satisfação que nós apresentamos a todos do Brasil é que um governo, além de um compromisso com a coisa pública, ele busca se antecipar a problemas e buscar soluções. O objetivo do plano, segundo o governo federal, é reduzir a dependência do Brasil em relação à importação desses insumos, que são fundamentais para o sucesso da safra. E com isso, garantir o bom desempenho de um setor que é fundamental para a nossa economia, a agricultura. Uma das preocupações do Brasil é com o conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia, junto à China, o Canadá e o Marrocos, estão na lista dos maiores exportadores de adubo para o Brasil. Segundo dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, mais de 85% dos fertilizantes utilizados no país são importados. O Brasil ocupa a quarta posição mundial do consumo global. O principal nutriente usado é o potássio, seguido pelo fósforo e o nitrogênio. É muito importante nós fomentarmos e darmos facilidades para se produzir no Brasil e, na medida do possível, com o tempo, dependemos menos do exterior. A ministra Tereza Cristina explicou que é importante o país construir autonomia, mas também negociar a compra do produto de outros países. Para isso, ela já esteve no Irã e, em abril, vai ao Canadá. Para o potássio, nosso maior desafio, dependemos 96% de importações. Temos boas perspectivas a longo prazo para exploração no Brasil. Mas, nesse momento, é fundamental pensar que precisamos manter nosso agronegócio eficiente e competitivo. Agora! Como parte do Plano Nacional de Fertilizantes, a Embrapa vai, a campo, orientar sobre técnicas para aumentar a eficiência dos adubos. As viagens começam em abril e os pesquisadores devem visitar cerca de 30 polos produtivos do país. Com isso, será possível economizar até 20% no consumo de fertilizantes, já na safra 2022-2023, gerando uma economia de 1 bilhão de dólares para os produtores. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prevê a cobrança em uma só vez do ICMS sobre os combustíveis, inclusive os importados. Atualmente, as alíquotas são diferentes nos estados e no Distrito Federal e o percentual incide sobre o preço final ao consumidor. Agora, a alíquota do imposto vai incidir sobre o litro do combustível, que vai incidir sobre o litro do combustível será fixa por volume comercializado e única para cada tipo de combustível em todo o país. A nova lei ainda reduz a zero, até dezembro de 2022, as alíquotas de PIS-PASEP e da COFINS sobre os combustíveis. Segundo o governo, as medidas vão ajudar a enfrentar o aumento do preço do petróleo no mercado internacional. A partir de agora, estrangeiros que quiserem pedir autorização de residência no Brasil poderão utilizar o novo Migrante Web 2.0. O sistema, lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai agilizar o trâmite dos processos. Esdras saiu do Haiti em 2011 em busca de melhores condições de vida. Atualmente mora em Curitiba, onde está concluindo uma pós-graduação e trabalha como assistente de logística. Para chegar aonde chegou, recomenda que os migrantes aprendam o português e compreendam a cultura do país. São as coisas que vão ajudar muito a entender qualquer procedimento e ter paciência, porque isso afinal o quê? Para isso que nós precisamos nos adaptar e procurar evoluir dentro da sociedade brasileira. Agora, esse público passa a contar com a ferramenta Sistema Migrante Web, integrada ao portal único do governo federal, o gov.br. Tudo para agilizar o andamento do processo de migração de estrangeiros para o Brasil. O sistema anterior exigia um certificado digital para que fosse possível fazer uso desse sistema e requerer a autorização de residência. Agora, como o sistema está integrado ao portal único do governo federal, não só, claro, prestadores de serviço que atuam nessa área, mas também os próprios migrantes diretamente poderão peticionar, acessar o sistema e peticionar ao governo brasileiro as suas autorizações de residência. Funciona assim. A partir do momento que o migrante faz o pedido de residência no Sistema Migrante Web, estando com a documentação toda correta, o governo tem até 30 dias para analisar o caso. Todos os meses, cerca de 1.500 migrantes entram com o pedido de residência no Brasil para trabalhar ou investir. Em um momento como esse, certamente de final de pandemia, de recuperação da economia, é um sistema e um serviço que muito tem a contribuir com as nossas atividades produtivas no país. Entre as nacionalidades que mais pedem residência aqui no Brasil para executar serviços de assistência técnica, estão chineses e norte-americanos. Já no caso de pedidos de residência para investir, a maioria vem de cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Europa. O Ministério da Saúde editou portaria que prevê a inclusão do medicamento RISD-PLAN no Sistema Único de Saúde. Ele serve para o tratamento de atrofia muscular espinhal, a AME, tipo 1. Rara, a AME é uma doença genética que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, que garantem o controle e força musculares. A doença é degenerativa e não tem cura. A portaria do Ministério da Saúde prevê ainda que o remédio deverá ser ofertado no SUS em até 180 dias. O governo federal vai investir em pesquisas de prevenção e enfrentamento de desastres ambientais. A iniciativa pode ajudar a evitar novos acidentes, como o de Capitólio, em Minas Gerais, e Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Ministério da Educação, por meio da CAPES, vai lançar editais para investir em projetos de pesquisa com foco na prevenção e enfrentamento de desastres ambientais. O objetivo é evitar novas tragédias, como a de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que deixou mais de 200 mortos, e a queda de uma rocha num cânion do Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, que provocou a morte de 10 pessoas em janeiro deste ano. Serão oferecidas bolsas de estudo e recursos de custeio aos projetos selecionados. A primeira seleção vai ser publicada ainda em março, com investimento de R$ 4 milhões. Para cada edital a ser publicado, a CAPES definirá os temas prioritários, o número de projetos selecionados, o quantitativo de bolsas, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, o valor desses recursos de custeio e também as regras de seleção e o cronograma para a apresentação das propostas e divulgação dos resultados. Um dos objetivos do programa é promover a troca de conhecimento entre os pesquisadores e o poder público para que os resultados desses estudos possam ser aplicados à realidade das regiões atingidas. O programa é uma ação de caráter permanente, envolvendo todas as áreas do conhecimento que podem contribuir para prevenir e combater desastres que tiram vidas e causam transtornos e muito sofrimento aos brasileiros. A CAPES já investe em pesquisas para a recuperação da bacia do Rio Doce nas regiões afetadas pelo desastre de Mariana e no programa Entre Mares, que selecionou projetos de combate do impacto do derramamento de óleo no litoral brasileiro em 2019. A partir deste mês, a venda de veículos entre pessoas físicas pode ser feita de forma 100% digital, tornando mais rápida e prática a transferência. O Marcelo comprou um carro em janeiro deste ano e até hoje está tentando transferir o veículo para o nome dele, Tamanha a Burocracia. Eu comprei um carro usado em janeiro e aí eu fiz todo o procedimento de transferência no cartório, peguei fila para poder autenticar o dute e aí eu estou nesse processo ainda de transferência que vai passar por duas etapas. Quem já vendeu ou comprou algum veículo usado sabe como é burocrático, mas esse processo deve ficar mais fácil e prático a partir de março. Uma nova funcionalidade da carteira digital de trânsito vai permitir a transferência de titularidade entre pessoas físicas, sem a necessidade de reconhecer firma ou firmar contrato em papel, apenas pelo aplicativo e com a assinatura digital do gov.br. Neste procedimento digital, o ATPV já sai assinado de forma automatizada. Além disso, o vendedor também não precisa mais comparecer até um posto de atendimento do DETRAN ou até um cartório para fazer o processo de comunicação de venda. Esse procedimento é feito de forma automatizada após a concretização da transação. A autorização para transferência de propriedade do veículo na forma eletrônica só vale para documentos emitidos a partir de 4 de janeiro de 2021. Para fazer a transação de forma digital, tanto o vendedor quanto o comprador precisam instalar no dispositivo móvel o aplicativo Carteira Digital de Trânsito e possuírem login no site gov.br. Outra exigência é que o DETRAN, onde o veículo está registrado, tenha aderido ao novo sistema de autorização digital. A nova ferramenta foi desenvolvida pelo SERPRO em parceria com o Ministério da Infraestrutura. Vale a pena a gente destacar que esse é um procedimento muito seguro, visto que todos os dados do comprador e do vendedor serão validados nas plataformas de governo. Não só dados biográficos, mas também os dados biométricos. Ou seja, nós realizaremos procedimento de validação biométrica facial das partes interessadas nessa transação. 98 produtos no Brasil tem uma marca que é um diferencial na hora da comercialização. É o registro de indicação geográfica que informa o local de origem da mercadoria. Com características únicas, o mel produzido no norte de Minas Gerais começou a ter destaque após pesquisas indicarem suas características terapêuticas. Agora, o produto recebeu o selo de indicação geográfica na espécie de denominação de origem. Ou seja, mel escuro assim, feito a partir do trabalho das abelhas e dos pulgões que vivem na arueira, só o produzido no norte de Minas Gerais. Foi uma conquista muito importante, não só para os apicultores do norte de Minas, mas também para os parceiros que sempre vinham contribuindo para essa conquista. Atualmente, o Brasil tem 98 produtos com indicações geográficas registradas. É o caso do queijo canastra de Minas Gerais, do vinho do Vale do Vinhedo, no Rio Grande do Sul e do camarão da Costa Negra, no Ceará. A lista também inclui cafés, frutas, artesanatos e pedras. O registro de indicação geográfica é concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPE, e pode ser de duas espécies, indicação de procedência e denominação de origem. O Ministério da Agricultura auxilia os produtores locais a conseguirem o registro, que pode ser um diferencial na comercialização do produto. Para o registro dessa propriedade intelectual pelos produtores, temos algumas regrinhas a serem seguidas. Primeiro, é delimitar a área de produção, é definida as características do produto, o método de produção desse produto e o controle que vai ser estabelecido em cima desses produtos. Para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Para você, um ótimo início de semana e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado.